Quem Canta Por conta sua Canta Sempre com razão Canta Sempre com razão Mais mal Se perdão a rua Que roubo Sinal na prisão Que roubo Sinal na prisão Adeus que me Vou embora Adeus que me Quer ouvir Deita Caenças Teus olhos Amar Que tu Despedir Os cegos me confundo Amor Desde que te vi Amor Desde que te vi Nada mais vejo no mundo Quando Não te vejo a ti Quando Não te vejo a ti Adeus que me Vou embora Adeus que me Quero ver Deita Caenças Teus olhos Que me Quer ou Despedir Tchau 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 E aí A CIDADE NO BRASIL